Olá Natália, olá pra você que está nos acompanhando. A gente traz agora as principais informações do início da semana aqui no Giro de Notícias. Em setembro, Mossoró registrou o sexto mês com saldo positivo na criação de vagas de trabalho. A gente vê uma realidade, pegando números de análise do Caged, que o Mossoró vem no segundo semestre do ano 2022 tendo uma evolução positiva. A Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, informou que não haverá cobrança extra durante o mês de novembro. A Prefeitura de Mossoró divulgou o calendário de pagamento do IPTU 2023. O contribuinte que optar pela cota única vai receber 25% de desconto. Nós vamos conseguir manter o mesmo calendário que foi posto esse ano, tá certo? Que comece a primeira parcela dia 28 de fevereiro, pra quem vai pagar em cota única, participando do programa Cidadão, o contribuinte legal, que é o contribuinte que estando em dias, dando os kits com suas obrigações junto à Secretaria da Fazenda do município, terá aí, será contemplado com até 25% de desconto, até pagando em cota única, até dia 28 de fevereiro do próximo ano, no caso, 2023. E já começou a segunda etapa de vacinação contra a febre afitosa. A gente tá iniciando esse percurso hoje, né, aqui na região do Polo Jucuri, e vamos sinalizar aproximadamente lá pro dia 25 de novembro, dia 30 de novembro, no município todo. Esses foram os destaques de hoje do nosso Giro de Notícias. Mais informações? Só continuar acompanhando a nossa programação de jornalismo, também pelo portal tcmnoticia.com.br e pelo Instagram, arroba tcmnoticia. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto